Amigos, a liturgia deste terceiro domingo da quaresma destaca dois pontos principais, conversão e a paciência de Deus. Conversão significa mudança de direção. Nós também devemos perguntar quais são os frutos que estamos produzindo na sociedade, testemunhos da nossa vida, o que estamos fazendo com aquilo de mais precioso que Deus nos concedeu. Se nós não estamos produzindo bons frutos, devemos nos converter, mudar de direção. É Jesus mesmo quem pede. Aliás, a conversão é tão necessária que Ele explica com a parábola da vinha, que não produz bom fruto. Aí a gente se recorda da paciência de Deus. Deus é paciente. Mesmo que Ele pudesse exterminar com todos aqueles que pecam, vem então a paciência de Deus e diz, Calma, vamos colocar adubo, vamos colocar mais cuidado, vamos dar mais uma oportunidade. Pode ser que a vinha volte a dar frutos. Assim também Deus é conosco. Mas não abusemos de sua misericórdia. Busquemos o Senhor enquanto se deixe encontrar. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. E do Filho, e do Filho, e do Filho.